Estamos começando mais um Mobi Avalia aqui no canal da Mobi Auto, seja muito bem-vindo. E o carro de hoje, vocês já conhecem bem, é o Peugeot 2008, só que a novidade é que é a versão Stille. Stille porque é francês, não é style, tá bom, mon amu? Então aproveita enquanto roda a vinheta aqui e se inscreve no canal pra você não esquecer depois. Se você já assistiu algum Mobi Avalia aqui no canal, você já sabe quais são as regras do jogo. Mas se você é novo, eu vou te explicar rapidamente. Nesse quadro a gente dá uma nota pra cada quesito do carro. Ou seja, eu vou dar uma nota pro design, desempenho, consumo e assim vai. E eu vou justificando pra você no decorrer do vídeo por que ele mereceu essa nota. Então vamos começar pelo design, afinal, aparência é um item que importa muito quando a gente fala de um carro. Aqui nós temos um carro que o ponto forte não é exatamente a aparência. A maioria das pessoas não acham ele um carro muito bonito, mas eu também acho injusto dizer que ele é feio. Eu acho que o mais apropriado é reconhecer que ele tem um visual datado. Ele já está ultrapassado, até porque a gente já recebeu muitos outros SUVs aqui no mercado, desde que ele foi lançado e por mais que ele vá recebendo algumas atualizações no decorrer dos anos, ele não mudou muito significativamente, né? Então já tem anos que a gente está olhando aqui pra cara do 2008. Então vamos ao que interessa e vamos falar agora de itens mais pontuais. Aqui na versão style, ele tem a grade toda escurecida. Notem que ele tem o contorno em black piano. Os faróis não são em LED, o único item em LED aqui é o DRL. O para-choque é bem simplão. Aqui nós também temos os faróis de neblina caminhando aqui pra lateral, que eu vou mostrar as rodas agora pra vocês. Nós temos rodas bem bonitas, esse item sim merece ser elogiado no 2008. A gente tem as rodas aqui com acabamento escurecido, elas são em black piano, aro 16. Os pneus são 20560 e notem que esse carro tem vários itens em black piano, né? Vários detalhes em black piano. Eu já mostrei a grade, as rodas, agora vejam que os retrovisores também são em black piano. Olha só, ele tem repetidor de seta. Aqui na linha de teto também tem black piano. O rack de teto que divide opiniões a quem goste e a quem odeie, não é mesmo? E uma coisa que muitos de vocês já viram, mas outros talvez não tenham notado, é que a linha de teto, ela começa a ficar mais evidente, ela se sobressai a partir da coluna B do carro e se estende aqui até a coluna C. Já aqui atrás as lanternas estão totalmente em LED. E notem que ele tem essa faixa preta aqui na traseira que liga uma lanterna a outra. Isso é bem comum nos SUVs atuais, né? De terem essa faixa aqui interligando as lanternas, só que aqui a gente percebe que o design, a ideia, a proposta realmente já está um pouco ultrapassada e não dá aquela sensação de ser apenas uma peça aqui. As lanternas e a faixa, né? Mas a gente também já explicou que é um carro que já tem alguns anos de mercado com esse visual, não é mesmo? Aqui o para-choque vocês podem notar aí no vídeo que é uma peça bem grosseira, assim, totalmente em plástico, sem muitos detalhes, sem se importar muito com o design, então você percebe que é meio grosso mesmo. Vou aproveitar que estou aqui atrás para mostrar o porta-malas para vocês. São 355 litros, não é o maior do segmento, não é mesmo? Aqui essa parte, aqui da tampa, ela é removível, você pode tirar. É bem legal que ela fica aqui na altura do encosto de cabeça, então dá uma aparência legal, tem iluminação. Aqui embaixo não tem nenhuma alça para puxar, tem que ir pelos cantinhos para conseguir levantar. Nós temos o step aqui, aquele de perfil fininho, sabe? Para fechar, eu não tenho nenhum botão, tem que ir na porrada mesmo, para fechar. E fechou? Fechou. Aproveitando que eu estou aqui atrás, vejam que ele tem aerofólio e esse detalhezinho aqui aerodinâmico. Os freios traseiros são a disco para a alegria de todos. Nem o Fiat Pulse tem freios a disco traseiros, né? Isso realmente é um ponto muito positivo. Aliás, nem a versão Abarth ganhou freios a discos nas rodas traseiras. E vale notar também que ele tem aqui uma caixa de rodas de plástico, que é para dar uma sensação de mais robustez, mais agressividade. Não dá muito certo, mas é isso. Agora que eu já falei bastante do design, chegou a hora de dar a nota. É claro que quando eu vou dar a nota para um carro, eu considero também um acabamento interno. Mas eu vou me estender um pouco mais sobre esse item depois. A nota para o design do Peugeot 2008 é 6 e eu termino de justificar lá dentro. Agora eu quero falar um pouco sobre o espaço interno. Então, vamos sentar aqui no banco do passageiro. Agora vamos falar do espaço interno do Peugeot 2008. O banco da frente está regulado para mim. Eu tenho um 70 de altura. E vejam que eu fico bem confortável aqui no banco traseiro. Tenho praticamente um palmo de distância entre os meus joelhos. E o encosto do banco dianteiro para uma pessoa da minha estatura é um carro bem confortável. Agora imagina só se o motorista fosse mais alto. Esse banco estaria em uma regulagem que invadiu um pouco mais aqui a parte de trás. E se eu também fosse uma pessoa mais alta. Se eu fosse, sei lá, um homem de 1,85. Então, não seria confortável viajar aqui. A gente só tem um palmo aqui de sobra. Normalmente, os SUVs que eu pego, quando eu faço essa mesma demonstração para vocês, a gente tem aqui dois palmos. Em relação à distância da minha cabeça até o teto, eu também tenho um palmo. Então, veja que é um carro que acaba tendo um espaço bem limitado para uma pessoa mais alta. E ainda mais se você colocar três passageiros aqui. O túnel central, ele também é elevado. E o porta-copos, ele acaba invadindo aqui o espaço atrás. Então, uma pessoa que vai no banco do meio, acaba realmente ficando com seu espaço bem limitado. E tendo que disputar espaço com quem vai na lateral. E isso acaba tirando o conforto de todo mundo. Nós não temos entrada USB aqui atrás e também não temos saída de ar-condicionado. Você vai ter que ficar pedindo para quem está aqui na frente ir diminuindo ou aumentando o ar. Nós temos aqui as alças de teto, só que atrás, lá na frente, não tem nem mesmo para o passageiro. Isso é até curioso. Em termos de acabamento, nós temos um banco bem bonito aqui, né? Ele não é o banco mais macio, mais confortável, mas é bem ok. Em termos de acabamento, ele acaba se destacando mais. Ele faz aqui uma combinação bem bonita de couro com tecido. O encosto dos bancos dianteiros, eles também são em couro aqui atrás. E nós temos dois portas revistas aqui, um de cada lado. Eu gosto muito quando o acabamento do banco é assim. Aqui nas portas, nós temos muito plástico. E a Peugeot não resolveu brincar misturando, combinando diferentes tecidos. Então, é uma porta bem simplona. Agora, vamos pular para o banco da frente e conhecer o restante do carro. O Peugeot 2008 é um dos menores SUVs do mercado. Para vocês terem ideia, em termos de comprimento, ele só é maior do que o Fiat Pulse, o Keystonec e o Jack T40. Quando a gente fala de entre-eixos, ele só ganha também do Fiat Pulse, do Fiat Fastback, que eles têm o mesmo entre-eixos e também do T40. E quando a gente fala do porta-malas, são 355 litros, também não é um dos maiores porta-malas da categoria. Então, por isso, e considerando também os comentários que eu fiz aqui no banco traseiro, a nota para o espaço do 2008 é 6. Agora, vamos retomar o tema design, né? Porque eu já dei nota, dei nota 6 também, mas eu disse que ia terminar de justificar aqui na frente. Então, deixa eu apresentar aqui, pela visão do motorista, o 208 para vocês. Vou começar pelo volante. É um dos itens que eu costumo começar mesmo. Então, ele tem um volante menorzinho. É uma característica da Peugeot, né? Ter esse volante menorzinho. Você percebe que o cubo dele também é um pouco mais avantajado. Eu, particularmente, não acho esse volante esteticamente bonito. Ele tem ajuste de altura e de profundidade, justamente para você deixá-lo aqui abaixo do painel de instrumentos, do cockpit, né? Então, você pode fazer essa regulagem. Os bancos, todos os ajustes, eles são manuais, tanto o do encosto, o de altura e o de extensão. Não tem um botãozinho, você vai fazer tudo na base da manivela. Aqui no painel tem muito plástico duro aparente, sabe? Não é aquele que você fica na dúvida se é plástico duro ou não, porque ele tem aparência mesmo de plástico duro. Mas, ao mesmo tempo, as peças são muito bem encaixadas, o que traz um visual ok para o carro. Quando eu falo de plástico duro, não é necessariamente uma crítica, porque a gente precisa considerar que esse carro custa R$106 mil. E quando a gente olha para a categoria de SUVs, tem modelos até mais caros, que também tem muito plástico duro aparente. Então, eu não vou considerar isso um ponto negativo no acabamento do Peugeot 2008, porque a gente precisa ser justa, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a central multimídia flutuante, são 7 polegadas. Ela tem espelhamento via cabo, tanto de Android Auto quanto de Apple CarPlay. E é até uma coisa curiosa, porque eu tinha deletado que era por aqui que fazia o espelhamento. Então, eu tentei fazer por essa entrada USB aqui e o espelhamento não ia. Achei que era meu cabo que estava com problema. E depois eu lembrei que era por aqui, que eu deveria, era nessa entrada aqui que eu deveria conectar para fazer o espelhamento. O que é bem feio, né? Porque fica aqui o fio pendurado quando você quer usar, quer espelhar o seu aparelho aqui na tela. Nós temos saídas de ar-condicionado aqui nas laterais. Outra aqui bem no centro. E ela é boa, ela fica numa altura boa para ventilar também a segunda fileira de bancos. Isso é um ponto positivo, já que a gente não tem saída de ar-condicionado aqui atrás. Nessa parte aqui nós temos todos os controles do ar-condicionado, tá? Uma coisa muito interessante é que ele chega até 14 graus. Então, dá para deixar o carro bem geladinho quando a gente estiver no verãozão mesmo aqui do Brasil. O que eu acho que é um ponto muito legal de se citar. Aqui a gente tem mais espaços para porta-objetos. Tem um espacinho aqui. Tem mais dois porta-copos. Através da manopla de câmbio, você pode fazer as trocas de marcha de modo manual. Porque ele não tem aletas atrás do volante nessa versão. E ele tem dois modos de direção. Esporte e eco. E eu vou falar um pouco mais delas quando a gente estiver dirigindo. Aqui eu tenho o freio de estacionamento por alavanca. Ele é diferente da versão topo de linha desse carro, né? Que é aquele freio de estacionamento estilo aviação. Que eu acho muito bonito. Aqui nós temos mais os dois porta-copos que eu já mostrei lá atrás. Os bancos dianteiros. Eles são bem legais, assim. Vocês conseguem perceber aí que ele tem até essa aba para acomodar melhor o motorista e o passageiro. O acabamento deles também é em couro e tecido. Tem essa combinação legal. Aqui a gente tem até um couro perfurado. O que dá um acabamento melhor para o carro. Aqui nós temos ajuste de altura do cinto de segurança. Tanto para o motorista quanto para o passageiro. E outra coisa que eu queria muito mostrar para vocês é o tamanho desse porta-luvas. O que o carro não tem de porta-malas, ele tem de porta-luvas. Cabe muita coisa. E isso é ótimo, né? Apesar de ser um carro bem compacto, ele tem um bom porta-luvas. E isso faz muita diferença, principalmente para quem tem filhos, né? Para quem tem criança que sempre tem que deixar muitas coisas dentro do carro. Um outro ponto que eu não falei aqui do volante é que ele não tem tantas funções assim. Você praticamente consegue controlar só o rádio e o volume, tanto do sol quanto das chamadas. Então, é um volante bem simples. Aqui no painel você consegue fazer a regulagem da iluminação. Aqui, tanto do painel quanto da central multimídia. E eu gostei. Essa central multimídia é bem intuitiva, bem simples. É uma coisa que eu acho até um ponto positivo. Dá até para você escolher a cor que você quer aqui na central. Tem vermelho, tem azul, tem uma cor mais alaranjada. Então, é isso. Você pode dar uma personalizadazinha aqui nesse ponto. E é isso, pessoal. Em itens de segurança, o Peugeot 2008 ficou devendo muita coisa. E só por ter dois itens da lista, ele fica com nota 2 neste quesito. Não confunda, tipo, nossa, mas ele é um carro que tem todos os itens obrigatórios, obviamente. Então, não merecia só uma nota 2. Só que essa nota é para os itens de segurança que nós consideramos que um carro desta categoria poderia agregar. Nos itens de conforto, ele fecha com a nota 6, porque ele já cumpre mais itens da lista. Mas, em nenhuma lista bônus, nem de segurança, nem de conforto, ele conseguiu ter algum item. Agora, notas dadas, vamos ao que vocês mais querem saber, que é como o Peugeot 2008 anda. Então, vamos lá? E agora, vamos dar uma voltinha de Peugeot 2008 com motor aspirado. Ah, uma coisa que eu não mostrei para vocês, mas vocês já devem esperar, é que a partida não é por botão. A gente ainda usa aqui a chave canivete como antigamente. Então, aqui eu estou no modo Eco. Então, antes de ir às impressões, vamos aos dados técnicos. A gente está falando aqui de um motor bem conhecido já do mercado. É um motor 1.6, de 4 cilindros, 16 válvulas, aspiração natural, injeção indireta de combustível e correia dentada casado a um câmbio automático de 6 velocidades. A IZIN são 120 cavalos, entregues a 6.000 RPM e 15,7 quilos de torque, entregues a 4.500 RPM. Para ir de 0 a 100 km por hora, esse carro precisa aqui de 14 segundos e ele pode atingir até 186 km por hora. Então, dados informados, vamos agora falar das impressões ao dirigir. Bem, a gente está falando de um motor de 120 cavalos. É um motor legal, é um motor aqui, a gente tem outros SUVs no mercado que tem uma potência igual ou muito parecida. E a gente também está falando de um câmbio que é também muito conhecido, é um câmbio confiável. Só que os dois juntos, eles não formaram um belo casal, eles não fazem um trabalho assim tão interessante. Eu estou aqui no modo Eco, que é o modo que privilegia um consumo mais econômico. Eu, particularmente, gostei mais de dirigir o 2008 no modo econômico, achei muito mais confortável, o carro muito mais coerente, sabe, no desempenho, do que no modo Sport. No modo Eco, as trocas de marcha são feitas mais rápidas, em rotações mais baixas, então isso deixa a direção muito boa e também o carro mais econômico. Então, para o dia a dia, não tem o porquê você não usar o modo econômico para ir para o trabalho, levar seus filhos para a escola. Realmente, é um modo que eu gostei muito de dirigir. Eu estou aqui, ó, 57 km por hora e estou na quinta marcha, né, tem seis, está bem ok. A direção, ela é muito leve, é um carro muito gostoso de dirigir, muito confortável. Você não sente muito os impactos, sabe, no habitáculo, quando você passa por uma rua com mais buracos ou qualquer coisa do tipo. Então, é um carro realmente muito gostoso para o uso Urban. Agora, eu vou colocar ele aqui no modo Sport. A gente já caiu para a quarta marcha, estou a mais de 60 km por hora, porque aqui, as trocas de marchas demoram mais para acontecer e elas acontecem em um giro mais alto. E, realmente, quando você está na estrada, é interessante você colocar nesse modo, até porque se você quer uma direção mais esportiva, mais interessante, embora esse carro, ele não empolgue em termos de desempenho. Então, você não vai colocar no modo Sport e falar assim, nossa, que carro empolgante, que legal, quero explorar os limites do carro. Não é esse o objetivo, embora a Peugeot tente fazer essa graça aí. O que eu senti dirigindo esse carro na estrada, eu pude rodar muito com esse carro antes de fazer esse vídeo aqui para vocês, e ele não passa muita segurança nas ultrapassagens, porque você pisa no acelerador e ele demora um pouco para responder, ele demora nessa troca de marcha, ele estica muito a marcha. E aí você vai fazer a ultrapassagem e o carro dá aquela engasgada. Então, você sente também, quando você está no modo Sport, você sente muito... Olha o Lancer passando aqui do meu lado. Sempre que um Lancer passar do seu lado, você vai saber, porque ele não passa discretamente. Então, voltando aqui para o meu Peugeot 2008, meu SUV família, mais pacato. Então, ele estica muito as marchas, você vai fazer uma ultrapassagem, ele dá uma engasgada, você sente muito quando ele troca a marcha no modo Sport. Quando está no modo Eco, você não tem esses trancos. Então, isso foi uma das coisas que me incomodaram. Então, toda vez que você for fazer uma ultrapassagem, é bom que você tenha uma margem maior e que você pise mesmo no acelerador. Você não seja tão cauteloso, porque ele demora realmente para responder. Esse é um dos pontos em relação à dirigibilidade. Aí, quando a gente olha para o mercado, hoje em dia, a gente tem tantas opções de SUV. Esse carro, por exemplo, lá no ranking da Finabrave, no acumulado de janeiro até outubro, ele está com 4.700 emplacamentos, algo assim. Ele está na 19ª posição da categoria. E é um SUV que tem um valor interessante para o nosso mercado, 106 mil reais. Por que ele não vende tanto? Porque ele, além de ser um projeto mais antigo, ele acaba devendo em outros quesitos para outros carros. Então, quando você pensa em um Peugeot 2008, ele é um carro interessante para quem? Ele é um SUV para quem quer entrar na moda pagando menos e que é o carro para usar no dia a dia. Usa o urbano para levar os filhos na escola, para ir para o trabalho, que é um SUV econômico e que tem um desempenho até que ok. Então, ele acaba atendendo bem. Ou se você for viajar e você quer alugar um carro para a sua viagem, o Peugeot 2008 faz sucesso nas locadoras aí, movida, localiza. Então, é um carro legal para você pegar se você quiser um carro mais alto. Esse é um ponto positivo do Peugeot 2008. Para vocês terem ideia, o ângulo de entrada dele é de 23 graus e o de saída é de 29 graus. Ele é um carro mais altinho. Então, quando você vai viajar, até se você precisar pegar um trechinho de estrada de terra, ele vai super bem, porque por mais que tenha as irregularidades no solo, tenha as pedras, como ele tem bons ângulos, tanto de entrada quanto de saída, tem uma altura legal, então ele vai super bem. E são 120 cavalos, ele encara bem. O problema desse carro, eu enxergo, que é o câmbio. É a relação de marchas, não é o motor. A gente está falando de um motor legal. Então, exatamente. E isso também fica mais evidente quando você coloca no modo esporte. Quando você quer extrair um pouco mais de desempenho do modelo, você acaba se decepcionando com a relação, porque você percebe um esforço muito grande. E, assim, até a sua percepção sonora, porque o som do motor, ele acaba invadindo muito o habitáculo do carro, principalmente porque não tem manta acústica no capô. Então, você percebe um esforço, porque você pisa no acelerador, o carro demora para reagir, você vê o motor gritando, você vê aquela marcha esticada demais, e aí você fala, caramba, não é exatamente assim o desempenho esportivo que eu esperava. E é sobre isso, pessoal. Então, na estrada, não é um carro que você vai se empolgar. Embora, depois que ele chega lá nos seus 120 km por hora, ele embala bem. O problema do Peugeot 2008 é atingir a velocidade que você quer. Depois que ele chegou lá, nos 120 km por hora, ele embala. Então, você vê que ele vai tranquilo, não perde o fôlego, não dá trabalho, sabe? Então, isso é muito legal. E um truquinho aqui para vocês também, quando vocês estão no modo esportivo, e está lá aquela marcha infinita, você quer que passe logo para ver se o carro dá uma deslanchada, você tira o pé do acelerador e pisa de novo, dá um toquinho, que aí ele troca a marcha. Eu fiz isso várias vezes quando eu estava na estrada, porque eu estava me incomodando muito, eu estava me atrapalhando, e eu fiz isso principalmente quando eu estava nas ultrapassagens, que eu queria que ele acelerasse um pouco mais, de uma forma mais rápida. Mas, assim, não tem como fazer milagre, né? A gente está falando de um carro que vai de 0 a 114 segundos. Então, por aí você consegue ter bastante noção do que esse carro oferece. Aqui em São Paulo, né? A gente está num trecho que está com um pouquinho de trânsito, porque aqui o trânsito é 24 horas, daqui a pouco vai abrir um pouco, ali eu vou poder acelerar um pouco mais, para mostrar para vocês como esse carro é na estrada. Embora esse não seja o seu palco principal, porque é realmente um carro que é muito bom para uso urbano. Por isso, considerando todos esses fatores, a nota para o desempenho é 6, e eu posso terminar de justificar agora. Porque eu tirei quatro pontos. Primeiro, pelo desempenho, todos esses quesitos que eu falei para vocês, e segundo, porque ele não tem nenhum assistente de condução, que é algo bem comum já, entre os SUVs, Fiat Pulse, Jeep Renegade, ou Volkswagen Nivus. Então, por ele não ter nenhum assistente, não tem alerta de ponto cego, não tem frenagem autônoma de emergência, não tem o assistente de permanência em faixa, então a nota é 6. Precisava descontar isso também. Em termos de consumo, ele faz 7,6 km por litro na cidade, e 8,6 km por litro na estrada com etanol. Com gasolina, as médias vão para 11 km por litro na cidade, e 12,4 km por litro na estrada. Agora falando do custo de revisão, é R$ 4.600 o preço das revisões do Peugeot 2008 Estilo. Quando a gente compara com outros concorrentes aqui da categoria, não é o preço de revisão mais cara, nem a mais barata, então, por isso, a nota é 6 também. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o custo de revisão de cada modelo que a gente está comparando, porque às vezes você fala, nossa, a nota é 6, mas quanto que é o custo de revisão dos outros? E para eu decorar também o custo de revisão de todos os carros, é muito difícil, eu tenho uma ideia, mas eu posso acabar passando algum número errado para vocês. Então, aqui é bom que vocês podem pausar aí o vídeo e conseguem ver exatamente do que eu estou falando. Preço. Agora vamos falar do preço do carro. Falamos do preço de revisão e do preço do carro. São R$ 106 mil. É um bom preço. Eu já falei isso umas três vezes aqui no vídeo, R$ 106 mil para um SUV. Não é o SUV mais barato do mercado. A gente tem o Fiat Pulse aí, que está bem agressivo no preço, e é um carro mais atual, mais equipado e tem versões até mais baratas do que essa. Por isso, a nota para o preço é 8. Agora, fechando tudo, todas as notas aqui da nossa avaliação, vou colocar aqui na tela para vocês poderem recapitular a nota de cada quesito. A nota final do Peugeot 2008, Stille, com motor 1.6, aspirado, é 5,5. Não é uma nota muito boa, né? Passou a ir raspando para não repetir de ano. Apesar de ele ter um valor muito interessante. Esse é um carro legal. Eu, apesar dos 5,5, eu acho o Peugeot 2008 um carro legal. Porém, ele é um carro ultrapassado. Então, quando a gente compara com os concorrentes que nós temos atualmente, que às vezes custam R$ 10, R$ 15 mil a mais, que é um valor significativo, ele já fica muito atrás, né? Ele não tem um pacote de segurança muito legal, não tem um pacote de conforto super completo. Em design, ele já está defasado. O motor tem essas observações que eu falei para vocês. O consumo também não é o melhor mercado. Então, não tem um item que o Peugeot 2008 consiga se destacar muito da concorrência a ponto de tirar uma vantagem. Talvez, talvez não, com certeza, a maior vantagem desse carro atualmente é o preço. Fora isso, ele acaba perdendo sempre para algum concorrente, mesmo aqueles mais próximos. A gente tem aí o Fiat Pulse, que é do mesmo grupo e que coloca o Peugeot 2008 no chinelo. Então, o que vou... Aí você fala, nossa, então não vale a pena comprar o Peugeot 2008? Depende. Tem várias coisas que você precisa colocar na balança. Você quer um carro básico? Que é um SUV basicão. Tudo bem não ter um desempenho divertido, empolgante? É para usar na cidade? Então, está aí, está certo. Quer um SUV mais econômico? Também está no caminho certo. Precisa de espaço? Já é um problema. Se você tem filhos pequenos, então está tranquilo. Coloca as cadeirinhas aqui atrás e está tudo certo. Agora, se seus filhos já são adolescentes, ou você sempre está dando carona, sempre tem uma família grande, alta e tudo, vai ser um problema também. Então, é isso que você tem que ir pesando. A gente costuma falar, né, no mundo automotivo, que o Peugeot 2008 é um carro que mulher costuma gostar, né? Um carro de mãe e tudo. Só que hoje, as mães estão olhando muito para o Jeep Renegade. E aí você vê o Jeep Renegade lá, 125 mil. E compara com o 208, são 20 mil... 2008, são 20 mil reais de diferença. Então, você vai... Você prefere investir 20 mil reais ou o econômico dá 20 mil reais e abrir mão de certas coisas. E é isso. É um carro para a família, mas desde que a família seja pequena. Agora, me conta aí tudo o que você achou desse carro, porque eu quero saber a sua opinião também. Muito obrigada por ter me acompanhado em mais um Mobi Valia e até a próxima. E aproveita até para sugerir qual carro você gostaria de ver aqui no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.